São 5 e 8 da manhã e está chovendo e eu estou aqui fazendo esse vídeo para que vocês entendam. Nunca foi fácil guardar mandamento, mas é a doutrina simples e odiada que Alruxa deixou para o seu povo guardar. Mas, infelizmente, se torna muito difícil porque ela é muito perseguida. É a maior perseguição de Ha-Satã aqui no planeta Terra, é exatamente a lei dos 10 mandamentos. Ele disse, se tu me honra, guarda os meus mandamentos. E Alruxanã, João 14 e 15. Então, Satanás persegue demais a lei de Alruxan. A primeira coisa que a pessoa que vai emergir tem que saber e fazer é confessar. E nós vamos fazer um passo a passo sobre o assunto. O primeiro mandamento diz, não terá deuses diante de mim. Veja bem. O segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima no chão maior, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás nem lhes prestarás culto. E eu vou fazer uma pergunta. O que temos aqui em nossa frente é uma imagem, é uma foto. Isso aqui é uma semelhança? Será que é? Com certeza. O mandamento proíbe tal coisa. Mas o mundo vive a adorar e venerar. Isso aqui é outra semelhança? É? Com certeza. Essa aí é a bomba-gira, a qual eles chamam de Espírito Santo. E Alruxan recomendou a sua lei para ser guardada. Tá? Ela foi feita em duas pedras, duas tábuas de pedras, escritas pelo mesmo dedo de Alruxan. Mas desde o primeiro passo de restauração para o ser humano, a primeira coisa a ser feita foi ser rejeitada. E começou a confusão lá no Monte Sinai. Quando o Merruxan apresentou a lei, o povo de Alxorú estava exatamente no meio da festa do Egito, que era o carnaval. Estavam determinadamente na orgia, na pornografia. Estavam cercados de pecado. Quando o Merruxan apresentou a lei, que eles a rejeitaram. Merruxan quebrou as duas pedras, porque ele julgou que aquela lei não servia para aquele povo. E que ela deveria ser exatamente, digamos assim, e Alruxan teria que fazer uma ressalva nela. Uma mudança para que aquele povo a aceitasse. Só que Merruxan calculou tudo errado. Quando ele voltou a Alruxan, ele disse, o povo não aceitou a tua lei? Tu tem que fazer uma reforma nela? Para que eles aceitem. E Alruxan disse, olha, o que vai te custar agora é tu cortar as pedras. Mas a lei é a mesma. O povo chegou a dizer, Merruxan, tu fala com Alruxan, e depois tu fala com a gente. Não tem problema. Mas esse não era o objetivo de Alruxan. conduzir pessoas que se deleitavam no pecado, simplesmente pelo prazer de não se abnegar e viver uma vida de luxúria, de imundiça. E assim, e Alruxan disse para Merruxan, né? E Alruxan disse para Merruxan, Merruxan, esse povo é de dura serviço. Esse povo não quer nada comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir eles e vou tirar uma descendência de ti. Exatamente, Merruxan não gostou da ideia. E disse aí Alruxan que se ele fizesse isso, tirasse também o nome dele do livro da vida. E Alruxan aceitou a tese de Merruxan e não modificou a lei, mas trouxe toda a lei para o pé da história. Que hesito, porque hesito, vocês vão ter que estudar agora. e poder, para poder guardar essa lei ficou bem difícil. Seiscentos e tantos quesitos. E assim, o povo de Alxorú se determinaram a andar agora debaixo da pedra, porque Alruxan porque Alruxan criou leis para que obrigassem eles a guardar a lei moral. Essa lei é chamada de ordenança. muita gente, muita gente não sabe distinguir entre leis e julgam que a lei de Alruxan é só uma coisa só. E muita gente não quer guardar a lei porque eles dizem que Alruxan cravou essa lei no madeiro. isso não é verdade. Sim, ele cravou a lei no madeiro, mas que lei? A lei cerimonial. A lei que foi criada para dar uma descendência ao Merruxai. não todas as leis porque sem lei a casa fica bagunçada. Mas a lei que Alruxan cravou no madeiro foi exatamente essas leis que foram feitas para dar a origem a Alruxan, a Romer, a Ruxi Rai para ele nascer de uma virgem. Todas aquelas leis que foram adicionadas por uma questão de rejeição da lei moral lá no Monte Sinai como ordenança está lá em Éfeso, se não me engano, 2.15 e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Essa foi sim cravada. A lei, digamos, aquela lei que tirava o crepúsculo do pênis ainda da pessoa criança também foi cravada. ela era como se fosse a imersão hoje. E assim, todas as leis de cerimônia, a lei sacerdotal, aquela barba avoçada, não precisa mais, era tudo uma questão de virgindade. Não pode rapar a barba, mas pode podar sim até certo limite. E assim consecutivamente todas essas leis foram exatamente cravadas no madeiro. Todas que faziam parte da cerimônia para que desse uma virgindade a uma virgem para o nascimento de Yahu Xuxa. Então, muita gente está equivocado referente às leis e juram e bate o pé que as leis não precisam mais ser guardadas. Especialmente a lei moral. A lei moral Yahu Xuxa disse em Manial Mateus 5, 17 Não penseis que eu vinha me rogar as leis ou de certa forma destruí-las, né? Não vinha me rogar, eu vim simplesmente cumprir e mostrar para vocês como fazer para guardar a lei. Pois é, veja bem que o que é o pecado, o pecado é a transgressão da lei e Yahu Xuxa não transgrediu a lei senão ele teria pecado e com o pecado ele teria morrido. Então, é muito importante a gente observar tudo isso aqui. A lei moral, quem transgride essa lei está morto. É, o pecado é a transgressão da lei que está escrito. E nós devemos ter muito cuidado para não transgredir porque ao transgredir essa lei gera a morte. E assim eu quero dizer para todos Yahu que é todos aqueles que guardam a lei e são zelosos com a lei como ele diz sejam zelosos como o vosso pai Yahu é zeloso. Tá? Quem não gosta da lei não gosta de Yahu quem detesta a lei simplesmente detesta Yahu mas aqueles que obedecem guarda conforme Yahu pediu se tu me honra guarda os meus mandamentos e assim devemos proceder pois do contrário ninguém terá salvação pois a lei de Yahu a lei moral exatamente é a coluna do caráter de cada ser no universo. Vamos continuar.